O nosso governador, o senhor governador também, com muito carinho, muito carinho mesmo, para que ela continue protegendo vocês, essa empreitada que não é fácil, né? Eu fiquei sabendo, fiquei sabendo, por sentimento, o governador prefeito por abrir as portas para a gente dessa terra, não é? Senhor Mauro da Casa Civil, a primeira dama Virgínia, o senador Cidinho Santos, o eterno governador aqui, o eterno senador, espera arrojado, faz a diferença, o Eno? Obrigado a você, sua esposa, toda a família, agradecer também ao Mauro da Casa Civil, talvez, mas eu não estaria, porcaria forte, não estaria assim, mas Deus é maior em nossa senhora, porque nós vamos parar, nós vamos acolher o momento tão difícil como nós, né? Deus agradeça o Senhor, Deus agradeça a todos, Deus agradeça a Deus, Deus é importante, com certeza, não é verdade?